No caso das máscaras, o decreto foi apontado como uma recomendação, como uma forte recomendação de utilização, especificamente apontando nos transportes públicos, por exemplo, que deveria ter a utilização. E o que se observa é que isso a maioria da população tem respeitado. Se houver necessidade, até mesmo porque se identifica hoje que o uso da máscara é um protetor efetivo, é um protetor mecânico, não só para quem usa, porque ao usar eu protejo o terceiro, o próximo e o próximo ao usar me protege. Isso transforma numa proteção coletiva. Então, se houver necessidade, ou pelo agravamento da situação, ou por uma eventual não obediência, digamos, à população, daí sim pode ser expedido um novo decreto ou obrigando, ou tornando obrigatório, ou ainda tornando obrigatório em alguns segmentos, em alguns locais, de acordo com o que a Vigilância Epidemiológica e Sanitária nos recomendar.